Com essas notas falsas, um golpista enganou o senhor Avelino. O prejuízo foi de 500 reais. Ele pegou a nota de 100 reais para minha esposa e falou com ele, olha, você pode trocar porque eu não tenho troco. Aí meu esposo tirou, só que meu esposo tinha recebido todo dia o pagamento dele em nota de 50. Então ele pediu que trocar, ele falou, olha, eu coleciono essa nota e eu tenho que pagar umas pessoas e se eu troca para mim, foi aonde ele aplicou o golpista. A Maria conta que era o dinheirinho que ele tinha acabado de receber da aposentadoria e ia usar para fazer as compras de casa. Ela acredita que o suspeito pode ter feito outras vítimas. Foi uma menina de 16 anos e também ele tentou comprar a casa de outra senhora por valor de 80 mil e passar o dinheiro falso para ela. Depois de gravar com a nossa equipe, o casal foi até a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Em nota, a Polícia Civil diz que está investigando o caso e trabalhando para identificar e prender o autor do crime. Se tiver alguma pessoa que já foi vítima, que denuncia, vai na delegacia, registra um BO e tudo para que ele não continue aplicando isso.